Sejam muito bem-vindos ao canal Dênis Fla. Pessoal, meu jogo negro, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, estou compartilhando, vocês estão ajudando o canal Dênis Fla a crescer. Nicolás Dela Cruz está fora do duelo contra a equipe do Bahia, é o seu mesmo nação. Péssima notícia aí, o Nicolás Dela Cruz não se recuperou a tempo de enfrentar a equipe do Bahia pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. Péssima notícia aí, infelizmente não deu tempo o Nicolás Dela Cruz recuperar, ele estava lesionado, não deu tempo de recuperação, mas o Flamengo aí vai forte, vai forte porque tem um retorno aí do Gabigol, tem um retorno também do Jorginho da Rascaeta e também do Léo Pereira. Esses três jogadores aí treinaram normalmente, esses dois atletas aí treinaram normalmente e vai enfrentar a equipe do Bahia nesta quinta-feira às 9h45 da noite. A equipe do Minhão vai forte aí para rumoar a classificação aí das semifinais da Copa do Brasil. Sobre o Gerson e também o Fabrício Bruno, esses jogadores que estão ali, né, que vão vestir ali amarelinha, vão enfrentar a equipe ali do Uruguai. Esses dois jogadores, tanto o Gerson como o Fabrício Bruno, a equipe do Minhão aí vai enviar um avião para trazer os nossos jogadores e os nossos atletas. É isso mesmo, esses dois jogadores, a equipe do Flamengo vai enviar aí um avião para trazer o Gerson e o Fabrício Bruno para eles participarem aí do treino de amanhã. O treino de amanhã é o que vai definir aí, né, é o que vai definir a escalação do nosso treinador, nosso comandante, o Tite. Peço aí a Nação Rumo Negra que você se inscreva no canal, assine o sininho das notificações para ficar por dentro também, né, da provável escalação aí do Mengão. Para ficar aí por dentro de tudo que acontece ali no clube de regatas do Flamengo. Sobre o Varela e também o Eric estão ali em suas respectivas seleções, a equipe do Flamengo. Quando esses dois jogadores retornaram ali para o clube no treino de amanhã, eles não vão participar, mas eles vão ser opção, né, vão ser opção ali para enfrentar a equipe do Bahia. Agora na ação, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, não ajudá-los no canal de Anticlar, APC e Twisto, Salações, Ovo Negros.